Como é que surge este projeto que em sete meses já leva com um balanço? Como é que surge esta ideia? Então, esta ideia surge potenciada primeiro pelo confinamento. Tínhamos a família em casa, já não sabíamos como entreter os miúdos de forma nenhuma. E aí que surge os jogos tabuleiros, os jogos tabuleiros modernos. Então, como é que surge? Nós já éramos jogadores, já gostávamos de jogar com alguma regularidade. Foi potenciado, como eu disse, pelo confinamento. Compramos um jogo, tabuleiro, vamos aos sucessos que vendem também nas grandes perfícies, alguns deles. Uma família troca impressões com a outra. Não existe, não temos. Gostávamos de ter algo údico que pudesse ser não só para entreter as crianças, mas as famílias, os mais idosos também. E de subito começa a nascer um projeto com vários voluntários, com jogadores que nós não sabíamos sequer que no nosso município, no nosso concelho, existiriam. E cria-se o grupo de board gamers de Samora Correia. Ou seja, o grupo de jogadores de Samora Correia, aqui ainda de uma forma informal. Após esta criação, surge a ideia da criação de um projeto, que hoje se dá pelo nome de Samora Jogar. Estamos aqui, então, nas novas instalações, onde será a ludoteca do projeto Samora Jogar, que conta com quatro variantes. Os quatro variantes são a ludoteca, onde nós estamos, a parte dos conteúdos multimédia que já temos, que tem a ver com o nosso canal do YouTube, tem a ver com as nossas redes sociais, os Facebooks, o Instagram. Depois temos a parte de apoio escolar, ou seja, que hoje já temos uma prova de conceito em que temos já turmas a utilizarem os jogos modernos como parte das atividades extracurriculares, entre outros exemplos que também podem seguir nas nossas redes. E, por último, temos a parte da inclusão social, que é, senão, um dos mais importantes entregáveis deste projeto. Que, como nós costumamos dizer, à mesa de jogo não há nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem mais inteligente, nem menos inteligente. Então, partimos todos do mesmo pressuposto de igualdade e estarmos ali, até diria, às vezes não só igualdade, mas equidade também. Porque temos a possibilidade de dar mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos. O jogo tem essa sensibilidade, que é muito interessante. E, dado este progresso com os parceiros certos, conseguimos, felizmente, atrair outros olhares, também a nível nacional, que nos permitiram hoje, com muito orgulho, estarmos aqui e convencermos muitas pessoas a acreditar em nós e podermos desenvolver um projeto para a comunidade. Carlos, a partir do dia 17, o Samara Jogar vai estar no Palácio de Infantada, em Samara Correia, aos sábados, de manhã e à tarde, mas, até este ponto, vocês andavam, tipo, sala em sala, consoante as possibilidades. Exatamente. Nós começámos por fazer sessões ao sábado, naquela que é conhecida aqui no município pela Casa do Povo, somente a convite, não poderíamos fazer de outra forma, até porque não é um serviço aberto ao público, então, somente a convite aos familiares e os voluntários, começámos por fazer esses encontros de jogo. Carlos, desde o momento em que a Câmara Correia projecta aqui no Palácio de Infantada, depois ficará aberto a quem quiser, sob inscrição, vir participar e também há uma abertura para voluntariado, não é? Exatamente. O serviço ficará disponível nos horários das 10 às 13 e das 15 às 19, todos os sábados. Há sempre a possibilidade das pessoas se tornarem voluntárias. Nós aconselhamos, obviamente, primeiro, a virem desfrutar do serviço. Nós já temos um bom leque de voluntários que estamos também a criar mais maturidade no projeto para acolher as pessoas da melhor forma possível. Portanto, venham, desfrutem do serviço e depois, se realmente se identificam com ele, se se vêm a explicá-lo aos outros e a trazer mais pessoas para dentro deste hobby, sem dúvida.